Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Encarei a salvação Olha só, eu vou ver a galera aí, ó O Ponto tempo em Hydra E está na sombra sem Rotar poiti a terra poiti a terra разных еро land O Ponto o Ponto E me faz não pentear cada vez mais o seu ombro E me faz não pentear cada vez mais o seu ombro E eu te amo Onde a paz será feito para purificar Que se rejarão Hoje levantaremos para o outro A voz do fogo é a voz de Deus, faz aí Esse é meu fogo, esse é minha galera Que vale o meu coração O abdimento é a voz do louca É a voz do louca É terra da paixão na água É da luz que brilha É da luz que brilha Ai, 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 ai Mãe de caquete e geristal, calma, sombra e raça Mãe de surda, merda, sol, patra, ver De gordos e gordos e pus Mãe de caquete e geristal, calma, sombra e raça É, 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 é É, 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 é É, 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 é